Estamos aqui com o assessor executivo da Secretaria de Trânsito de Vilena, José Teixeira, que vai nos contar um pouco sobre a sinalização nos bairros novos de Vilena. Então, a sinalização de trânsito, ela está dentro do tripé de competências da Secretaria Municipal de Trânsito, que é fiscalização, educação e sinalização. Essa sinalização, então, é de competência em toda a cidade da Centran e nos locais, nos novos bairros, ela é concebida através de lei. Se a lei vir prevendo na concepção do novo loteamento, que é de responsabilidade da empresa, a empresa deverá deixar a sinalização pronta antes de entregar os lotes para os proprietários. E se na lei que criou o loteamento não vir prevendo essa sinalização, é de competência do município depois providenciar. E sobre a rotatória, ela está causando polêmica, porque ela foi pintada. O que você pode nos dizer sobre ela? Aquela rotatória, ela é uma novidade para, vamos dizer assim, para aquela parte da cidade. Porque do lado ali da Marques Henrique, com a José do Patrocínio, já houve uma rotatória daquela, que inclusive foi tirada com o tempo e que já estava dando alguns problemas, porque ali o fluxo era muito grande para aquela rotatória. E como ela não tinha um espaço suficiente, principalmente para os carros maiores, ela foi retirada. Agora, devido ao grande número de solicitações para que fosse tomada alguma providência naquele local onde ela foi instalada, foi feita aquela com pintura. Mas ela é uma rotatória provisória, até que o material esteja disponível para fazer a parte física dela. Aquilo lá é uma coisa paliativa, uma coisa de momento, mas que mais na frente a gente vai trocar por uma parte física. Obrigado, José Teixeira. Vanessa Forte, para o jornalismo da TV Ela Manda.